Estudantes da Universidade de Brasília foram selecionados entre mais de 10 mil projetos para participar do encontro científico mais importante do mundo na área de engenharia aeroespacial. Que maravilha, né? A Daniela Brito te mostra tudo agora e fala um pouco desse projeto, dessa turma Prodigio. O objetivo é preservar os nanossatélites das condições insalubres do espaço. Você entendeu? Mas eles sabem o que estão fazendo. Já que esses equipamentos têm muita importância para nós, o que eles estão estudando agora é muito importante. A gente vai ver na reportagem. Esses estudantes de engenharia aeroespacial da UNB criaram um projeto com soluções para tornar mais barata e mais resistente a estrutura de nanossatélites que serão lançados no espaço. Nesse projeto temos o subsistema de controle térmico, né? Porque quando o satélite é lançado ao ambiente espacial, ele é sujeito a um ambiente muito hostil, né? Com várias variações de temperatura, variações eletromagnéticas, um ambiente espacial muito hostil para qualquer corpo computacional. Então, o projeto do controle térmico é feito justamente para manter o satélite nas temperaturas de operação, né? Nas temperaturas ideais em que não prejudica todos os componentes. Para simplificar, eles criaram um equipamento que pode ser usado para capturar e transmitir imagens de alta resolução da Terra para serem usadas pelas autoridades brasileiras, por exemplo, no monitoramento de desmatamento florestal ou mudanças climáticas. E o objetivo do nosso projeto é quando o satélite, que é um CubeSat, ele chegar em óbito e a gente poder fazer o controle para essas temperaturas se manterem em um nível, em uma variação que não dê problema para o satélite, nem esfriar demais, nem esquentar demais. E o trabalho de excelência feito pelos jovens rendeu frutos. Eles foram reconhecidos internacionalmente. Já são 73 edições do maior congresso aeronáutico do mundo, que acontece em Paris, na França, entre os dias 18 e 22 de setembro. Ao todo, foram entregues mais de 4.800 resumos, vindos de 97 países. Por isso, a alegria desses brasilienses, já que um reconhecimento como esse não é para qualquer um. Quando nós soubemos da nossa aceitação no congresso, foi uma alegria muito grande para todo mundo. E nenhum de nós nunca foi para a Europa. O Vitor já chegou aí para os Estados Unidos, mas ninguém nunca chegou na Europa. E a gente está muito ansioso, sabe? Aquela sensação de que a gente conseguiu ser aceito em um congresso, que é o maior congresso astronáutico do mundo. Então, é uma sensação única de que nós somos só estudantes, né? A gente nunca imaginava que ia chegar tão longe, sabe? Mas, como os estudantes não têm recursos para viagem, estão vendendo rifas para que consigam pagar as passagens aéreas e hospedagem. As pessoas podem entrar em contato com a gente para pegar o número da rifa através das nossas redes sociais, arroba gama, cube design, né? E a gente vai estar a todo dispor para assinar todas as dúvidas e informações que as pessoas tiveram em conta do nosso projeto também. É a premiação de 200 e 300 reais. Boa sorte, meninos. Quem quiser ajudar esses brilhantes universitários, pode comprar a rifa no valor de 2 reais. Olha, gente, o sorteio vai ser feito no dia 13 de agosto pela Loteria Federal. A chave Pix da rifa é o e-mail que aparece aí na sua tela, angelicaoliveira.barcelos, arroba gmail.com. Parabéns, turminha.